É como se fosse fazer um crepe que vai rodando assim, para não ficar essa piscina de ovo para ele ficar distribuindo uniforme. Quando o ovo parou de rodar, deixa ele cozinhar embaixo e depois vira. Solta uma pontinha, eu venho com a mão mesmo, faz um pouquinho do outro lado e vai colocando aqui ó, uma pilha de omeletos. Prontou que eu já vou colocar aqui, dou uma fervidinha para incorporar o sabor, vou fazer um molho branco de ricota, vou acrescentar leite. Cortei aqui ó, meio cubinho do extrato de tomate e tempera com sal, pimenta do reino e noz moscada que não pode faltar em molho branco. Tá pronto ó, molhinho branco de ricota. Agora eu coloco um pouquinho aqui ó, no fundo da mesma frigideira que eu fiz as omeletes e espalha. Coloco uma omelete, espalhei um pouco do recheio, metade do recheio, coloco a outra omelete, finalizo com a terceira camada, acabou já meu recheio e agora coloco o molho branco. Espalha o molho, queijinho para finalizar, vou colocar um pouco desse minas curado, um pouquinho de parmesão e forno para gratinar. E aí